Música Filma aí do LMG Vai subir o placar de 15, vai subir o girão os motores Os pilotos se ligam da largada pra não queimar Gente individual Não volta a bateria, sobe 15, sobe 15, vem comigo Sobe 15, acelera comigo, russos, largou, 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 largou O piloto catatá larga, melhor, faz o wrong shot com o Michael Kroiss em segundo na cola dele O pega vai ser intenso, só cinco piloto, vamos pra final O piloto catatá em segundo O pega vai ser intenso, vai com o Kroiss no top do Itaú, que é Terceiro, cego na quarta posição O pega com o bala no top 5, os cinco primeiros que vão pra final Vamo lá O piloto catatá vem, essa lá não pode ver liderando, repitando o ritmo da prova O top 1 é catatá, vem pra abrir mais uma volta na frente O top 5 vai pra final Vai com o quarto é segundo, para o Rio é terceiro, Neto bala na quarta posição O setinho vai top 5, o setinho vai com o top 5, o setinho vai com o sexto, o setinho vai com a posição O setinho vai com a posição O setinho vai com a posição, o setinho vai com a posição, o setinho vai com a posição no final Atenção galera aí, o público que recebeu o bilhetinho aí, daqui a pouquinho vamos sortear brinze aí, não joga o bilhetinho não Daqui a pouco vamos soltar para eles para o público Passou, passa, passa, vai com o Gróis Passou, Neto Bala também Passou o Sérgio no top 5 É o top 5, vai até a final Passou o Sérgio no top 5 O ritmo da prova, o meu amigo, tanto forte Conto da PKR, fotos e retiços me liderando E passaram na aloforte Passou a primeira, São José, colocou mais um 2 E passou a peça, São Francisco Marquinhos pela rua, saindo o botão Entrega Prefurações, vem no top 3 Quarta posição é dele, o piloto que tem o ator O Carlinhos, o Camarão e o Zé Neto Bala Que vem no top 4 Quinta posição é Sérgio O top 5, o motos vem no top 5 Os 5 que vão para a final da categoria Daqui a pouquinho vem seguindo a bateria E o parque do NMX Agora quem quiser acompanhar os vídeos ali Vamos acessar o canal do YouTube aí Do NMX, do YouTube E acessar aí para curtir os vídeos da corrida Passou o catatá, mais uma volta para ele Passou o atleta, mais uma volta para ele Passou o atleta do J Neto Bala chegando, mas ainda está na terceira posição Neto Bala é top 4, vai na quarta posição Sérgio é quinto É o ensino que vão se precipitar no barco Da o barco final do pré-iniciante Passou o César Já pontuou na retroposta do catatá Penúltima volta para ele, sobe em placa Sobe em placa de última volta Última volta do catatá Catatá E aí vai ter sal É o terceiro Neto Bala é quarto Passou o setinho Já pontuou na pele dele Tente de uma volta Catatá já tem a bunda ali Um dolo no mestre catatá Já proposta para ele Passou o pulmão Já prepara a quadrulada para ele Dado na PKR in potos Catatá, meu nome dele, vem para a quadrulada Passa em primeiro Passa Catatau Maicon Góes é segundo Neto Balé é terceiro, Marquinhos é quarto Serginho vai completar na quinta posição Passa, passa Serginho na quinta posição Daqui a pouquinho vamos fazer sorteio de brindes Para o público, hein? Pessoal que recebeu o bilhetinho na entrada, não jogue não Daqui a pouquinho a gente vai sortear muitos brindes bacanas aí para vocês Vamos lá, segunda bateria para iniciante Vai subir placa, vai subir placa Sobe em quinze, sobe em quinze, sobe em quinze Largou! Segunda bateria, categoria para iniciante Cinco pilotos vão para a final Opa, Cuiabá e caiu todo mundo Deixa a três Comece como top, meu bichinho Vamos lá Categoria para iniciante Olha aí, piloto neguinho, viu? Pelo aí, ó Boa largada da classe católica Neto vem no top um Vem liderando, vem puxando, vem de todo ritmo Vem liderando, vem de todo ritmo Opa, vai ser intenso, o top 5 vai para a final Pedro vai na top 5, vai no top 2 Pedro vai na terceira posição, comenta o número da top 3 4ª posição Jancel Falta com a posição Matou um trabeio passando a Jesus Doce que vence ao trans good a posição é dele Top 1, o top 3 é cada segundo e abstrata a sua missão 5 Paieß, na final da preguiça Justo dos 3,iddenよ大 pivotal Postou pra ele, Joaquim Netão é o nome da fera, que é liderando Vai subir a ponta galo Suárez vai por cima, vai no X Vai por cima, vai subir a primeira posição Língelo já vem também pra cima Vem pra pegar o top 2 Língelo é terceiro Quarta posição, o garoto do Pedro Quinta posição Passou o tesouro Vai ser o dia da pista agora Mais cinco minutos pra final Já tem cinco minutos de novo Língelo na aposta do Fabri Mais um lugar que é o Will O título no ritmo da prova O Pedro vai ter o trecho da ponta Tá correndo no 1 2, 3, 4, tá posicionando o Pedro O Pedro vai ter o trecho Já é o máximo de exame No 1, 2, 3, 3 Vai pra cima, vai jogando o Paulinha Ciro dos Vébios de Vébio Torres Daqui a pouco eu tenho as finais Vamos definir agora a final do pré-iniciante Passar o Pedro do Timão Valdagato Quarta posição, o Pedro já chegou O Pedro também vai pra cima O Pedro também vai pra cima Top 3, 4ª posição do Pedro. O Pinopocato vai liberando o vencedor do Forte Vigarão. 4ª provas, Joaquim da 3ª, Vidal da 3ª. Pedro na 4ª posição, 5ª posição do Márcio José. 0,5-1 da 3ª, Vidal da 4ª. 5ª, Vidal da 3ª, Vidal da 4ª. 5ª posição do Joaquim da 3ª, Vidal da 4ª. 5ª posição do Márcio José para fechar no top 5. Passa, Márcio José. Definimos a final do iniciante daqui a pouco. 12 categorias a final do pré-iniciante Já definidas a final do local e do pré-iniciante